Bom dia, dia 5 de dezembro! É, agora são 2 horas e 25 da tarde Estou pronto pra ir fazer o primeiro treino de dezembro Hoje é segunda-feira, eu passei sexta, sábado e domingo Num retiro espiritual da igreja Eu presenciei e vivi muitas coisas boas Então, essas cartas aqui São de pessoas que me amam São pessoas que oraram por mim Essas cartas aqui me fizeram chorar bastante E essas palavras aqui podem preencher Não, a palavra certa seria completar o vazio que Deus já completou Dentro de mim Então, essas cartas seriam só um a mais E o treino de hoje vai ser por volta de 1 hora, 1 hora e 15 Eu irei até o velódromo Levará mais ou menos 15 minutos Lá eu farei um treino mais ou menos de meia hora a 25 minutos Daí eu voltarei E hoje seria um treino mais de Threshold ou VLT Max Eu vou ver se a pista está molhada ou não Então vamos lá? Boa noite galera Já estou em casa Agora são 15 para as 10 da noite Meu treino foi bom Voltando Acho que fazia 4, 5 dias que não andava de bike Faz uma pequena diferença Para quem tem que treinar bastante para fazer 650 quilômetros Estou agora em casa Escrevi minhas metas para amanhã Vou planejar um pouquinho o meu treino O meu treino e o treino das pessoas E o treino de hoje foi o seguinte 15 a 20 minutos na zona 2 Cheguei no velódromo Fiz 3 tiros de 2 minutos e meio Com 2 minutos e meio de recuperação E depois voltei para casa Só que na volta eu passei pela casa do César E dei acho que 2 tiros de 30 segundos Voltando do velódromo para onde eu moro E é isso Foi 20 quilômetros 40 e pouco, 45 minutos E amanhã tem mais Amanhã eu quero fazer por volta de 1 hora a 1 hora e meia Só na zona 2 Não subir mais de 140 batimentos por minuto Dia 8 de dezembro E amanhã eu quero fazer por volta de Dia 9 de dezembro, sexta-feira Dia 10 de dezembro Dia 10 de dezembro Dia 10 de dezembro o dia começou com as imagens de eu indo para Southampton dar um suporte para Sophie no segundo 10km dela e para felicidade dela e nossa, né? que a gente treina para ela sempre melhorar o tempo dela ela bateu o melhor tempo dela antigo Daqui a pouco eu vou explicar Mas vamos Já tem a TV pra assistir esse documentário Do Pan Celtic Ultra Mano É quase de ponta a ponta na Inglaterra No Reino Unido Beirando o mar Se eu não tô equivocado E Depois que eu terminar esse treino Eu vou sentar e vou falar como foi minha semana Dia por dia E um pouco mais sobre isso, tá bom? É... tem notícias ruins Sobre o John, mas Depois eu falo mais, bora 11h05 da noite De domingo Bom, terminei meu treino Como vocês viram E eu quero sentar aqui pra falar um pouco sobre minha semana O nosso querido John Parece que ele tá com câncer Na próstata Por isso que ele anda sempre debilitado Por isso ele anda sempre cansado E ele deu essa notícia No começo da semana Então Eu andei um pouco Pensativo Um pouco abalado Com o que ele falou E acho que meu Meu grande medo e tristeza É que ele não esteja com a gente Quando eu Passa o challenge Então Eu e a Isa Tá tentando aproveitar o máximo de tempo A gente Saiu pra almoçar ontem com ele Ele fez questão de pagar o almoço E ele é uma pessoa que tá sempre nos agradecendo Pelo tempo que a gente passa com ele A atenção que a gente dá pra ele E isso daí tem me deixado um pouco mais focado no treino Eu tenho Uma razão maior agora né Que não é só uma foto Se não Fazer por ele também E espero que Em maio Eu não tenha que levar duas fotos Eu e a Isa andamos conversando A gente É Meio que tá preparado E não tá né A gente fala A gente sabe que de repente Ele pode ficar bastante tempo Se não Não Mas É Pra gente meio que se preparar Mentalmente Por se acontecer alguma coisa Por isso meus vídeos tem sido assim Eu só falei a data Mostrei um pouco do que eu fiz E aqui estou falando O porquê Disso tudo E uma coisa também que hoje Me preencheu muito É de ter ido Apoiar a Sophie Na corrida de 10k dela Porque muitas das vezes Eu sei O quanto que é importante Ter alguém ali Pra aplaudir Quando você chega Todos os Challenges que eu tenho feito Pessoas tem Estado lá Pra me aplaudir Pra me Pra me felicitar Então Foi muito especial pra ela Eu tenho certeza E ela melhorou o tempo dela Então Isso é o mais importante A gente sempre Querer melhorar Do que a gente faz Espero que essa semana Que começa amanhã Eu esteja um pouquinho Mais focado nos meus vídeos Pra trazer um pouquinho mais Sobre a história do John De repente Pro YouTube Boa noite E aí Obrigado.